Oi pessoal, olha que da hora, passeio de barco aqui no Vietnã, aqui é o rio Nô Nô Lung, uma coisa do tipo, olha a cabeça batendo nas pedras agora Eu comecei a filmar aqui que essa caverna é pequenininha, porque as outras são muito longas, então É tipo um vale cheio de pedras, e entre as pedras, que são as montanhas, às vezes tem essas cavernas que dá para passar por dentro pela água, que é o caminho do rio Olha aqui que bonitinho Filma até a mulher bater a cabeça da gente, na pedra, opa opa, vira aqui moça, ai minha Moringa, uou uou Ah, isso ai, olha que fofo isso Aqui tem uma feirinha, ó Só vendendo fruta, lembrancinhas, olha que coisa linda Tá vendo essas montanhas, tem caminhos de cavernas entre elas, muito legal, bye! Tchau Tchau Tchau